O Paciência é a música de Lenine, do Dudu, e que também surgiu no disco, assim, como um texto. Nós fomos ver um show de Lenine, aí o Lenine até disse assim, maestro, esse show é muito rock and roll para você. Eu falei assim, que nada, você que pensa, eu adoro. E tinha essa música, Paciência, que ficou assim, não só a música, mas esse tema, essa história do tempo que acelera demais, da falta de paciência, de falta de tempo da gente. A gente botou ela no disco com prazer. Vamos fazer? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, A gente espera do mundo, o mundo espera de nós, Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, Eu sei A vida é tão rara A vida não para Eu entendi Dizendo Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida é tão rara A vida não para Onde é tudo é que deve ser? A vida é tão rara 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 A vida é tão rara